Vendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Pela ordem, senhor presidente. Só para abrir a sessão, deputado, rapidinho. É um prazer ter ela de volta a sua casa. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 36ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 5 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A sessão está suspensa por 15 minutos. A solicitação do presidente Jorge Pisciani. Mas antes de suspender por 15 minutos, está de volta a essa casa a deputada Cidinha Campos. Com a palavra pela ordem de Cidinha Campos. Bom, eu quero primeiro dizer que eu estou de volta. Daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo. Mas é preciso anunciar. Já pedi ao presidente vários extintores de incêndio aqui. Gás de pimenta. Que o negócio vai ferver. Quero dizer a todos que eu tive uma honra enorme em ser secretária da Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro. E agradeço esse convite ao governador Sérgio Cabral. Quero dizer que estou saindo e algumas pessoas podem interpretar como deixar o barco na hora da dificuldade. Na hora da impossibilidade de trabalhar. Eu ficaria lá, porque é um lugar onde eu tenho um espaço muito bom de trabalho. Mas, de repente, eu me senti inútil. Não havia mais o que fazer. Estamos há 35 dias sem combustível para os carros. E não é uma frota enorme. São apenas seis. Os nossos fiscais começaram a fiscalizar primeiro o centro da cidade. Depois, fomos restringindo a nossa área até ficar na Avenida Rio Branco, onde é a nossa sede. Então, não tinha mais sentido ficar ali. Estou de volta a essa casa. Espero continuar aqui na defesa dos consumidores. E chego num dia muito especial. Eu chego no dia que essa casa comemora 90 anos. Finalmente, aqui, alguém mais velho do que eu. Porque eu era mais velha de tudo. Agora já tem a casa, que é mais velha. O teatro municipal. O Cristo Redentor. O que mais? A Confeitaria Colombo. Eu me sinto em casa. E quero dizer que dá minha outra alegria. Desde 2002, que eu acusava nessa tribuna o deputado Eduardo Cunha. Hoje eu chego no dia com a possibilidade de vê-lo afastado. Deus queira para sempre. Eu respondi a 52 processos do Eduardo Cunha. Ninguém respondeu a mais processos nessa casa de ninguém do que eu. 26 cíveis e 26 criminais. Ganhei todos. Mas eu só estou sentindo o sabor dessa vitória hoje. Que Deus o tenha. Muito obrigada. Eu vou suspender a sessão. Já tem mais deputados para falar. Eu já vi a suspender a sessão. Está suspensa por 15 minutos. Eu já vi a suspender a sessão. E aí O que foi a suspender a sessão. Eu acho que é uma expressão. Obrigado.